Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Vou gravar mais um vídeo aqui hoje com o bairro da Zona Norte Que bairro é esse, Deise? Deise a bordo Oi pessoal Você vai pela Ponte Nova ou pela... Pela Ponte Nova E vamos que vamos galerinha Vem de carona com a gente aí E hoje tá calor, viu pessoal? Hoje a terrinha do sol tá quente Eu acho que tá quente todo dia no Brasil Só aqui não Não, mas aqui tem brisa, né? Venta, hoje não tá ventando É, mas todo dia, todo dia no Brasil tá calor A onda agora tá dando de calor, é gigante E se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo Um salve pra todos os novos inscritos Um salve pra todos os inscritos antigos do canal É isso aí galerinha E todos que comentam também, que deixam like Que deixam sugestões, né? Que deixam críticas construtivas, né? Exatamente Vou falar em críticas construtivas Ah, não sei por que tem esse negócio aí Isso aí me incomoda, esse negocinho aí Mas o que é isso? Tá entendendo? Então vamos lá Vou falar em críticas construtivas, galera E vamos falar a respeito de um assunto Que alguns inscritos ficam comentando Assim, ah, vocês não gravam mais tal conteúdo Vocês não fazem mais isso Não fazem mais aquilo Galera, é o seguinte O canal É sempre uma questão de transformação Entendeu? A gente Tem segmento Tinha segmento No sentido Começamos com segmento, né? É Mas Estamos em evolução Transformação, né? Sempre tem transformação Sempre o canal vai tomando um dos rumos Entendeu? Porque Infelizmente É A gente vê que Só aquilo não supre A necessidade Que a galera quer ver, né? Então a gente vai pela maioria, né? A maioria quer o quê? Hoje a maioria quer o quê? Quer estrada, galera Que a gente Pega estrada Pega estrada BR Entendeu? A gente mostra onde a gente está Os lugares que a gente está passando Porque os vídeos que a gente gravava Era muito de compras, né? Exatamente E é uma minoria mesmo Que assiste, pessoal Porque dá trabalho fazer, sabe? Você tem que ter uma internet boa Para você carregar o vídeo E a gente fazia esse tipo de vídeo E via que Vocês não estavam consumindo O que a gente estava fazendo Então a gente deu essa virada de chave E assim O pessoal está gostando Tem um ou duas pessoas Que sempre comentam Ah, eu gostava mais do seu canal Naquele tempo Eu posso fazer também Mas o foco do canal agora Vocês viram que até o nome A gente mudou, né? Porque é isso que o pessoal Está querendo consumir E quem trabalha com internet Sabe? Quem trabalha com internet Precisa de visualização Precisa de like Para o canal girar E gerar receita É porque toda pessoa Que grava, pessoal Grava porque gosta Grava por isso Por aquilo Mas também grava Porque é remunerado Né? Exatamente Sem hipocrisia, galerinha É, sem mentira Sem mentiras Ah, eu gravo por amor Se não ia pagar assim nada Não, gente Todo mundo grava Todo mundo recebe Pode receber por mês A cada dois meses Mas todo mundo recebe Um trocado Ah, e detalhe, tá, galera? Porque a gente está aqui No carro agora A gente está gastando gasolina Gastando A gente vai ter que fazer Manutenção no carro Entendeu? Gastar pneu Gastar tudo Então a gente precisa Do retorno Ninguém faz nada de graça Se a maior hipocrisia De alguns canais Falar Ah, eu gravo por amor Também por amor Mas você grava Porque você tem uma remuneração Pouca, muita Mas tem É, galera E outra coisa O YouTube não paga mais Os vídeos Como pagavam antigamente, né? Entendeu? O YouTube não Ele vai hoje Para o like Enfim A questão de divulgação Se você está consumindo os vídeos Se você não Eles não têm mais aquela pegada Mas independente disso A gente pede o like Para vocês Não é Uma forma de cobrança Entendeu? É uma forma de De nos ajudar, né? A ajudar o canal A fortalecer o canal Cada vez mais Divulgar Para ter mais E o like também Ajuda a gente a saber Se vocês estão gostando do vídeo Exatamente Que a gente possa divulgar Deixe o like, pessoal Que a gente possa divulgar Para que cada vez mais O canal cresça E a gente possa Produzir mais vídeos Para vocês Entendeu? Então não é Assim, é Não é A A gente grava só Para o like Não A gente grava Também por amor Primeiramente, né? Porque Se não, não estaria gravando Mas É a realidade Não tem por correr Isso aí O like é necessário A gente está sempre Procurando ter um celular bom Dar a melhor imagem Para vocês Você vê que quando o vídeo Não está bom no canal A gente tira o vídeo Porque a gente quer Dar um conteúdo De qualidade Para vocês Agora mesmo A gente está gravando Uma resolução Se ficar top Ficar ok A gente vai postar Porque eu sei que o pessoal Gosta de estar na estrada Eu mesmo adoro ver esses vídeos A gente passa a madrugada Assistindo E a gente está sempre procurando Ter uma imagem boa Para ter uma imagem boa Precisa de uma internet boa também Para poder subir o vídeo Senão não sobe O vídeo trava Tem tudo isso aí por trás, pessoal E a gente lamenta bastante Entendeu? Para alguns inscritos Não gostarem De algum Do tipo de conteúdo Que está sendo Exposto agora Entendeu? Mas Infelizmente, galera É aquela coisa, né? A gente tem que ir Pela maioria, né? Infelizmente Né? Infelizmente no sentido assim, né? É A gente gosta Desse conteúdo de hoje De gravar nas ruas Do que ficar gravando Internamente Mostrando as coisas internas Mas Temos que aportar Pela grande maioria E a grande maioria Que é o quê? Que é estrada Que é rua E que mostrem Então Essa é uma Só A gente está Escondendo Isso aí Para vocês Galerinha Só para É É a moto e o carro Que arinha está aqui, pessoal? Só para deixar claro É isso aí É isso aí Estamos em Natal Rio Grande do Norte Agora Bora lá gravar para vocês A gente veio resolver um negocinho aqui Com o advogado E aí a gente falou Ah, vamos aproveitar e gravar pessoal, né? Já vamos subir esse vídeo hoje mesmo, pessoal Assim que a gente chegar em casa Vamos colocar ele para subir É, galerinha Está calor Hoje é dia 27 de nove de 2023 Então a gente tenta postar os vídeos Estilo live, sabe? A gente grava e tenta postar o mais rápido possível Assim que a gente chega em casa Coloca o vídeo para subir para o YouTube Coloca o vídeo O Brasil está quente, hein, galera Está calor Olha o bugueiro, olha Só tem caro esses buguinhos, viu? É caro, mas com o estado desse aqui Acaba meio que valendo uma pena, né? Sim Porque você consegue ir em tudo que é praia, lagoão Ah, é Verdade Vale muito a pena mesmo E aí, o que vocês acham do bugue, pessoal? Para o canal Deixando nos comentários Vocês iam gostar de ter mais um Além do Peugeotzão Tem um bugue aí Um bugão? É, é um bugão É, é garinha Não é fácil, não Olha o mazão ali, ó Azul da cor do céu E aí E aí E não sei se eu falei Mas essa é a avenida João Medeiros Filho A famosa estrada da Ridinha Olha o expansivo aí Eu deixei essa escola, pessoal Quando era na quarta série Olha o muito expansivo agora Apreceu bastante E vamos conversar, Paulista E aproveita que a Harinha dormiu Que a Harinha está tirando o cochilinho dela Vamos lá Melhorou a minha garganta A galera estava mal pra caramba Vai falando aí Até com trauma Foi uma gripe pesada, né? Na verdade foi gripe, né? Foi chumeir a garganta mesmo Mas graças a Deus Eu sou melhor É, galerinha Comenta aí De onde você está Falando do Brasil aí Esse Brasilzão aí E comenta também Se você já veio pra Natal Ou conhece Natal no Rio Grande do Norte, pessoal Deixem aí nos comentários Deixa aí nos comentários Hoje é quarta-feira É, galerinha É quarta-feira Vamos que vamos Pedir carona com a gente aí E se você caiu no canal agora A gente chegou Em Natal tem um mês, né? Um mês Fizemos uma viagem De São Paulo pra Natal A bordo do Pejozão, pessoal Viemos nós quatro Eu, Paulista E as minhas duas filhas E viemos pela BR-101 Viemos pela BR-101 E aí postamos Todo o nosso O nosso trajeto aí no canal Em forma de vlogs Churrascaria Onde paramos As pousadas que dormimos Se gostamos Se não gostamos Se valeu a pena Galera, sempre vale a pena O curso da viagem Eu vi que vocês estão assistindo Bastante esse vídeo Então Manda aí pro pessoal Que quer viajar Que pretende viajar No final do ano A gente especificou O máximo E falamos lá no vídeo Do curso da viagem Que dá pra economizar Ainda mais, pessoal A gente veio com A adolescente E a Kiarinha Que ela tem três anos E a gente teve um custo Um pouco maior, né? Porque a gente gastou Com parquinho Brinquedo Essas coisinhas assim Mas se você não tem criança Você economiza bastante, viu? Tá tudo no canal Sempre fala a pena, galera É gostoso pra caramba Você gosta de carro E vou falar pra vocês A BR-101 Tá top, pessoal Top mesmo Tem um cuidado aqui, né? Tem duas multas já É... Natal é monitorado Natal é o gente Caramba Galera, eu tive uma multa Uma única multa na estrada Mas aqui Nós andamos praticamente Três mil km Nós tomamos uma multa Aqui um mês Tomou duas já Mas é isso É a terra do sal Nada fica Como escuro Também duas multas já E estamos na ponte nova, pessoal Essa ponte é show, viu? Ponte Milton-Navarro A frente é o marzão de Deus Aí, galera Cena linda Mas tá linda Está linda Pessoal É, galera É, galera É uma pista dessa É, pacu, se Muito lindo Essa partezinha aqui É ódio Vamos tomar banho Principalmente quem tem criança Porque não tem onda Uma das minhas melhoragens Que vem aqui, ó Está vendo? É só uma marolinha Muito bom E o povo tá na praia E o povo tá na praia Tem jeito Todo mundo bom E o povo tá na praia É a lombadinha, né? Sempre, né? Olha os edifícios ali na frente É, galera É, galera Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal da STTU. Adoro esse cheiro de mar. Olha só, pessoal. Coisa mais linda. Tem que ir pra cá. Tá válido, tá fechado também. E hoje tá complicado andar por aqui. A gente não é daqui, eu pelo menos sou daqui, é perdidão. Assim mesmo. Olha o prédio ali pessoal. Tá válido. Tá válido. Por cima. Por cima. Por cima. Tá válido. Tá válido. Tá válido. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar o canal a tempo só porque a gente teve um gol, né? É. É. Bonzão. E aí, ó. 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 . 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 Aquela lombada Marota Aqui é o hospital universitário Tem um bairro de Lagoa Seca, é isso? Aqui é Petrópolis Petrópolis? É galera Não é fácil não E essa é a Nilo Peçanha pessoal E a Nilo Peçanha É galera, então é isso aí Vou encerrar o vídeo por aqui Não fica tão longo e cansativo pra vocês Um forte abraço a todos Obrigado Pegando essa carona com a gente Pegando essa carona com a gente Comentar, tá? Comentário nos vídeos também Que vocês estão deixando pra gente aí Obrigado a todos de coração Fique com Deus Até o próximo vídeo E fui!